Primeiramente, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo, por esses 25 minutos aí que vocês reservaram aí do dia para poder conversar. Prometo que o próximo não estará em presente também. Então, eu e a Juliana, hoje nós vamos conversar, fazer uma apresentação para vocês sobre o nosso estudo aí, nas últimas semanas, sobre IoT. O assunto é bem amplo, tá, pessoal? Ele tem bastante vertentes aí, né? Então, a gente tem um tempo limitado aí, né? Então, a gente vai procurar abordar aí de forma bem sucinta o assunto, tá? Procurando trabalhar aí como funciona a tecnologia e alguns exemplos aí também que a gente pode ter no dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, mas que já está bem presente aí na nossa rotina, o IoT, tá? Bom, como eu falei, o IoT, ele é um assunto, né? Que ele pode ser abordado de várias formas, né? E ele está bem presente, né? Ele está bem presente na nossa rotina e ele pode estar em qualquer lugar, né? Mas, assim, você tem a parte, né? Envolvendo nessa tecnologia de desenvolvimento de software, a criação, né? De hardware, né? E também pelo lado humano e social, né? Uma vez que a junção de todos esses meios aí colabora pra você ter dispositivos conectados na rede. Tá ok? Então, pode passar aí. Então, a primeira vez que o termo, né? Aqui no Brasil a gente está conhecendo mais por... Conhece ele por IoT, né? Mas a tradução é a internet das coisas, né? Então, a primeira vez que ele foi, assim, pensado, idealizado, tá? Foi em 1999, por esse cara aqui que chama Kevin Aston. Parece o Bradley Cooper, né? Esse cara aí, da tecnologia. Tem a frase, né? Que deu todo sentido, né? A ideia, né? Do IoT, tá? Eu coloquei a frase inteira, mas eu destaquei só alguns pontos aí que eu achei mais importante, né? Que ele citou, se tivéssemos computadores que soubessem tudo sobre as coisas em geral, usando dados que coletassem, usando dados que se coletassem sem a nossa ajuda, seríamos capazes de rastrear e contar tudo, reduzindo bastante o desperdício e a perda de custos, né? Então, ele idealizou já os dispositivos sendo conectados na rede, sem a ajuda, né? Da interação humana ali, pra fazer uma leitura de alguma coisa que você tá precisando no momento, né? Então, lembrando, essa ideia foi em 1999, né? Então, assim, já foi uma... esse conceito aí que ele criou. Aí ele falou um pouco mais, né? Sobre a frase, mas aí chegou no final que também chamou a minha atenção, né? Que o RFID, né? O radiofrequência, e a tecnologia de sensores capacitam os computadores a observar, identificar e entender o mundo sem as limitações dos dados inseridos pelos humanos, né? Então, assim, ele, né? De novo, ele idealizou que a forma mais simples de fazer isso seria o quê? Com a ajuda de sensores, né? Sensores que fazem uma leitura daquilo que a gente quer monitorar ou, é... bom, daquilo que a gente quer que faça parte ali da coisa que a gente quer conectar na rede. Aí, assim, só abrindo um pouco o tema, né? O que é a internet das coisas? Quando a gente fala internet das coisas, a gente tá falando de coisas mesmo que estão conectadas, tá? Carro, casa, sensor, dispositivo, ou seja, de uma forma geral, todas as coisas. Inclusive, muitos aí de vocês aí, a gente tem aqui aquele smartwatch, né? Que é um dispositivo IoT, né? Então, vários aí, algum de vocês aí tem, né? Esse dispositivo. Então, ele já é um dispositivo que a gente usa, que faz a coleta de alguma informação ou gera uma notificação pra gente, ele não tá diretamente conectado na internet, né? Ele tá conectado no celular, que do celular faz a conexão com a internet. Então, assim, quando a gente fala de coisas, é um termo bem abrangente. Quando a gente fala de internet, a gente pensa que talvez esse termo possa restringir um pouco o pensamento, porque a coisa não precisa ficar o tempo todo conectada à internet. Então, a gente tem que ir, fala-se internet, mas tem que deixar um pouco esse conceito de a internet tá conectado, não necessariamente. O dispositivo, ele pode ser usado, ele tá ali, tá conectado ao dispositivo que esse sim está conectado à internet, tá? E pode estar ligado aos dispositivos por rios identificados, por infravermelho. Um exemplo de infravermelho é o centro barato, tá? Que a gente vai falar um pouco mais a frente. Vou falar um pouquinho sobre o ecossistema do IoT. Como que ele funciona? Os sensores, eles coletam as informações. A partir dessa coleta, ele envia ela. As coletas são feitas através de sensores ou microcontroladores, que pode ser o Arduino ou o NodeMCU, que também é um microcontrolador bem famoso aí no mercado. Essa coleta, ela é enviada via rede. É feito esse agrupamento de dados, enviado em um hub ou até mesmo um gateway. Vai pra API, onde os dados são analisados. E é feito uma tomada de decisão. Então, por que o termo citado há décadas, como o Danilo falou? A primeira vez que a IoT apareceu foi em 1999. Mas ele só tá vindo agora pra gente, nesse mercado que ele tá sendo incluído. Foi por causa da evolução tecnológica. Que nem os micro-SIMs ou até mesmo o nano-SIM. Que ele possibilita a conexão à internet fora da rede Wi-Fi. Ele pode ser feito via 4G ou 5G, que está por vir. Ah, o 4G e o 5G, né? O bom do 5G, que está por vir, né? Vamos ver aí quanto vai ser implantado de vez. É que ele tem uma conexão mais real-time. Ele não tem aquele delay pra envio e recebimento de informações. Então, ele vai ser uma coisa bem atrativa pro mercado quando chegar de fato. A computação em nuvem, que tá bem mais acessível. Com preço bem mais acessível. Onde a gente pode tá fazendo a análise do dado e guardando também os dados. Os microprocessadores, que são o Arduino, o NodeMCU. O NodeMCU, pra quem não conhece, ele é essa plaquinha pequenininha. E ele já tem um conector pra fazer a conexão com Wi-Fi. Ele trabalha mais com Wi-Fi mesmo. E o Arduino, pra quem não conhece, é esse carinha aqui. A gente pode tá implantando uma placa nele, que pode ir com o Nano SIM. E faz a conexão via 4G com o 5G. Os sensores, hoje em dia no mercado também, ele tá bem mais acessível. Eles estão com valores, assim, mais reais. Porque os sensores que existiam antigamente, eu poderia tá medindo a minha temperatura. Aqui, com um termômetro calibrado, tá dando 24 graus. Mas os sensores não chegavam a esse valor mais real. Hoje em dia, tá mais real os valores. A evolução do IPv4 pro IPv6, que é bem fundamental. Porque pra conectar bilhões de dispositivos na rede, a gente precisa endereçar todos eles. Com o IPv4 não seria possível. O IPv6 já garante isso. E a evolução da API, onde faz a interface de programação. A gente pode tanto fazer uma interface de programação, quanto ter ali um dashboard com os dados coletados dos sensores. E por último, o Big Data. Pra gente guardar todas as informações e tá podendo também comparar uma informação. Vamos supor que eu guardei uma informação há dois meses atrás. Montei todos os gráficos do que eu colhi ali. E aí, hoje, eu tô colhendo umas informações diferentes. Eu posso fazer essa análise. Pô, por que que tá divergente desse e desse? E é com o Big Data também, é possível você fazer uma análise mais rápida. Não demora tanto. E a evolução de todas essas tecnologias, que tá garantindo pra gente hoje o IoT. Porque se não fosse a evolução de todas elas, tá um conjunto, não seria possível o IoT. Tá, aí tem uma outra questão que a gente queria levantar aqui pra vocês também. Onde você pode trabalhar com o IoT, tá? Então, o mercado, ele é bem amplo pra você trabalhar, tá? Você pode trabalhar desde a construção de dispositivos, placas e afins. Até, inclusive, tem um arduinho aqui, cedido pela Juliane, tá? A plaquinha dela. E eu vou passar aí pra vocês, tá? Olharem. É só eu ia pedir pra vocês não tirar do plastiquinho, tá? Porque, às vezes, o suor da mão pode oxidar aqui. Não terminar, ela perde a plaquinha dela, tá? Outra ramo de unificação que você pode trabalhar é o desenvolvimento, né? Que eu acho que seria mais a nossa área aqui, né? Que é o desenvolvimento para os dispositivos, né? Ou seja, uma programação que você pode embarcar ela no dispositivo, tá? E também a programação pra aplicativos pra receber os dados coletados e fazer o recebimento, o envio também, né? Você tem que ter o caminho dos dois dados. O que eu estou lendo e o que eu estou enviando pra você ter a ação pro dispositivo que você tá inserindo na rede, né? E também você pode trabalhar do outro lado, né? Que seria na análise de dados coletados, né? Power BI, enfim, tudo mais. Um monte de ferramenta aí que a gente tem também, né? Aí uma dica, né? Dos nossos estudos aí, né? Pra quem quer se aventurar no mercado, tá? Dos dispositivos, né? Do IoT, a gente recomenda o quê? A aquisição de uma dessas placas aqui, né? Que seria a Arduino, que é essa que está passando. Ou então a NodeMCDU. Que essa permite uma conexão com a API da Google. A API, tá? São serviços, tá? Que essas plataformas grandes disponibilizam. Que é possível você fazer programação pra inserir os dispositivos, ok? Aí que plataformas hoje em dia que fornecem, né? Esses tipos de APIs, né? Esses tipos pra você poder trabalhar com IoT, tá? Então, primeiramente a gente tem as maiores, né? Que seria o Google Cloud Platform. A gente tem o IBM Watson também. O AWS, né? O Amazon. O Microsoft Android. E também tem os outros menores, tá? Que estão assim buscando os recursos que as maiores proporcionam. Pra também tentar pegar uma fatia do bolo, né? Aí a gente tem ali a ObDots, tá? Inclusive até a Juliana já fez um trabalho, tá? Com ObDots. Utilizando a plaquinha que a gente está passando. E essa aqui, né, Ju? Finalizando, você contou pra mim. Ela utilizou esses sites aqui. Também tem outras grandes aí também. Samsung, Geo, Oracle, até Bosch. Aqui nos investiram bastante aí também nos últimos anos aí. Pra fornecer esse serviço pra você poder trabalhar com IoT. Então, mas aí vem uma pergunta, né? Será que o IoT está apenas começando? Então a resposta, né, das nossas análises é que sim, tá? Então a gente, eu consultei um site, né, que dá análise de estatística, né? Que é o estatista.com, que informa, né, pra gente que o número de dispositivos conectados na web passará de 26 bilhões em 2019 para... Alguém tem um chute aí de quanto vai passar? Não, né? Pode passar. 75 bilhões, tá? É claro que, assim, é um número, é uma estatística, né? É uma idealização, né, da quantidade de dispositivos que estarão conectados, né? Mas isso aqui ele já te dá um norte pra você saber quem é o mercado promissor, tá? O mercado de IoT ele tende a crescer. Então a análise, a estatística ela serve pra te direcionar, né? Então esse site aqui é um site bem confiável, inclusive você pode... Tem alguns gráficos que você consegue ver lá, assim, rapidamente, Mas tem informações ali que você tem que assinar a conta lá e pagar pra você ter essa informação. Mas é um site bem interessante pra estatística, tá? A gente bem interessado nesse endereço. Fala um pouco pra você sobre a diferença de automação e internet das coisas, que é bastante fácil a galera confundir. Bom, em automação eu tenho um início e um fim programado, Ou até mesmo eu vou e executo uma ação via um... Como assim, dando um exemplo pra vocês, assim, de uma lâmpada. Eu posso ter o meu celular conectado na internet, A lâmpada tá ali também conectada, Eu vou e aperto um botão pra acender a lâmpada. Isso não é IoT, isso é automação. Eu tô automatizando aí de um jeito mais fácil pra acender a lâmpada, Pra não ter que necessariamente ali no interruptor e apertar o botão. Na comunicação IoT, as coisas conversam entre si. Eu não preciso de uma intervenção humana. Eu vou ter um sensor ali, que vai enviar uma informação, Essa informação vai ser processada, E vai ser enviada pra um outro dispositivo, pra ele tomar uma ação. Um exemplo seria, eu tenho um aplicativo instalado no celular, Que faz conexão com uma API. Essa minha API, ela faz conexão com o NodeMCU que tá instalado lá na minha casa. Ele vê, assim, supondo que eu tô chegando em casa à noite. Ele vê o horário lá, tá de noite. Eu tô me aproximando de casa, ele vê, ela tá a 20 metros de casa, Eu vou acender as luzes de fora. Ele vê ali pela localização, tô perto. Ele manda o sinal pra API, a API pega, eu mando esse comando pro meu NodeMCU, E o NodeMCU vai acender as lâmpadas de casa. Aí eu também posso programar ele, pra quando ele perceber ali, Que eu já tô em casa há uns 5 minutos, Ele pega e apaga as luzes do quintal. Outro exemplo que eu vou dar aqui é o da agricultura e saúde. Na agricultura eu tenho sensores de umidade na terra. Aí eu verifico, aqui são, no meu caso, teriam que ter vários sensores. Ele verificou que nesses dois corredores o solo tá seco. Ele pega, manda essa informação pra API, A API vai processar esses dados, E vai ver, opa, aqui tá seco, eu preciso irrigar esse solo. Ele vai mandar a informação pro irrigação, O irrigador vai ligar, vai vir, vai molhar esses dois corredores, O sensor vai continuar lendo a informação. Na hora que ele vê, opa, o solo já tá úmido, Ele manda de novo pra API, A API registra esses dados, Manda o sinal pra irrigação, E a irrigação para. Só um outro ponto sobre esse exemplo da Juliana, Repara que aqui no desenho, A gente tem um sensor aqui de solo, né, Pra pegar a umidade que ela estapou, E tem um outro aqui também pro reservatório de água, tá. Então assim, aqui você também poderia, né, Controlar ali a vazão, ou não, Ver se tá baixo nível, Ligar um outro dispositivo pra encher essa caixa, ou não, Ver a qualidade da água pra poder irrigar, Então tem lúmeras aplicações aí. É, sem contar também a monitoração, né, Que ele vai ficar lá, Como que tá a cada horário, A umidade do solo. Aí um outro exemplo é na saúde, Que eu posso ter um sensor de gás Instalado no colete, De um trabalhador, Que ele pode estar trabalhando em algum lugar, Que pode ter vazão de gás. A partir do momento que ele detecta ali a vazão de gás, Ele pode enviar automaticamente, Um sinal acionando uma equipe de bombeiros, Ou de enfermeiros, Pra tá ali ajudando a esse trabalhador, Que tá sobre a exposição de gases, Ou até mesmo acionar um alarme, Ou alguma coisa pra combater esse gás que tá vazando. Outro exemplo também sobre a inflação de a rotina, Que é o que se fala bastante atualmente, É sobre a Smart City, né. Você pode espalhar sensores sobre uma cidade, né, Tornar aquela cidade conectada, E a aplicação da cidade é inúmeras. Então você pode, Desde ver aqui a condição do ar, Controle aqui da iluminação, né, Na iluminação da cidade, Controle com o que? Ah, com lâmpadas, Com problemas elétricos que o poste possa ter, Algum clima derrubou, Algum poste, alguma coisa. Então você tendo tudo isso conectado, Tudo isso monitorado, Você consegue verificar qual é o cara que tá com problema. Outra aplicação também, Você pode colocar em tampa de bueiro, Se alguém abrir aquilo ar indevidamente, né, Já aciona a equipe responsável, né, Daquela localidade. De SRC rádio, Esse aqui é um exemplo que a gente colocou aqui pro carro, Que é aquele, Aquele piloto automático adaptativo, tá. Que você seta a velocidade, E... Você tem duas ocasiões, Aquela que é, O carro mantém aquela velocidade, Se precisar a freia, Você tem que pisar no freio, Mas você tem aquele outro tipo, Que ele mesmo controla a velocidade ali, Ele acelera a freia pra você, E em alguns casos ele até corrige, né, Algumas situações na faixa, Que tá andando na faixa, Pessoal pega ali um sono ali, Sai da faixa, O carro vai e corrige, né. Então é tudo, É tudo evolução dos sensores, né. Isso, né, Como a Juliana colocou lá no exemplo, É evolução dos dispositivos, tá. Controle de tráfego, Segurança da cidade, Notificação de alertas, né, Sobre algum incidente, Ou algum evento que vai acontecer na cidade, Alguma notificação de, Sei lá, Algum perigo que pode acontecer ali na localidade, Enfim, aí, Aí, onde, Onde, Isso aqui ele é, Como é que fala, É configurável pra cada prefeitura, Ou onde que o órgão deseja, De colocar a informação, tá, Pra monitorar. Mais um exemplo aí também, Do nosso dia a dia, Que é o controle de frotas, né, Pra quem trabalha com entrega de produtos, Você ter ali a sua frota monitorada, Você consegue estudar melhores caminhos, Ver se a carga, Às vezes sofrer algum roubo, Ou algum problema com o motorista, Enfim, Você consegue colocar dispositivos, Onde você vai ter aquele controle da rota, Ali na sua mão, Ou no dispositivo que você tá monitorando, E também no pedágio, O pedágio, Inclusive, Foi um dos primeiros, né, Que você tem a sua tagzinha ali, Ele conecta via infravermelha, E vê ali, Se aquele, Aquele dispositivo tá liberado, Pra passar no pedágio, Ou não tá, Ou teve algum problema, Eu, inclusive, Já tive a infelicidade de tentar passar, E não conseguir, Uma vez que eu troquei a tag, No meu carro, Acho que ela tava com algum problema, Fui passar no abril, Então, Ali você pensa, Ele conectou, Verificou que a minha tag tava bloqueada, Não levantou, Ou, Conectou, Que é o que acontece normalmente, Você conectou, Ele vê, Acessa ali alguma informação, Né, O banquinho dele lá, Ou esse cara tá liberado, Libera, E depois faz a cobrança, São as aplicações, As duas aplicações, Que a gente pode ter sobre o IoT, Então pessoal, Conforme eu ouvia falado no começo, Tá, O tema é amplo, Você consegue se aprofundar, Em vários aspectos, Tá, Cada um dos temas aí, Daria uma apresentação, De mais de 25 minutos, Tá, Sobre cada um deles, Mas a gente precisou restringir, Fazer uma coisa sucinta, Pra o que? Pra ter um começo, Um meio e um fim, Dentro dos 25 minutos, Tá, Então eu espero que, Que tenha, Tenha sido esclarecedor, Aí pra vocês, Sobre alguns pontos aí, Sobre a tecnologia, E novamente, Obrigado pela atenção, De todos. Alguém tem alguma dúvida? Você tinha dito que, É, Vários exemplos, Você falou que se conecta Uma API e tal, E a API responde, Então uma determinada ação. Por exemplo, Se eu tenho um sensor, Cripto muscular lá fora, Que quando anoitecer, Eu quero que acenda as luzes, Isso não é considerado, Isso é automação. Mesmo que passe, Por um microcontrolador, Tal, Faça, Ele não está fazendo, Alguma conexão assim, Diretamente com a internet, Né, Mas ele, Sensor de prepúsculo, Basicamente ele está ali, Você pode ligar um, Como se for, Eu tenho um LDR, Já ligado ali na lâmpada, Ele verificou, Anoiteceu, Tá, Pum, Entendi, É o único que ele faz. Ele não está conectado a nada, Para fazer isso, Né? Simplesmente, É, É isso que ele faz, É a função dele, Anoiteceu, Eu acendi, Clareou, Apaguei, Isso é automação, Não é IoT. Então, O carro do Google, É IoT. É, Mas inteligente, Né? Tem partes dele, Que está para automação, Tem partes que é IoT, Exatamente proporcional à automação. O que vai envolver a internet, No meio, É considerar o IoT, Além da internet, Tem que ter alguma ação, Né? Não adianta só conectar, E eu estou conectado ali, Para quê também, Né? Mas, por exemplo, Se eu pegar essa ideia, Da lâmpada lá, Que ele deu, E assim, O ato de acender, E apagar a lâmpada, É, É automação. Mas se eu tiver, Por exemplo, Considerando ali, O tempo que a lâmpada está acesa, Para eu poder medir, O meu gasto de energia, Isso já começa a considerar, Porque já está tendo coleta de dados, Em cima disso. Exatamente. Aí isso já seria, A IoT. Quantos por cento, A gente está pronto, Para implementar uma solução, Dessa? Ent-to-end. Ent-to-end, Quero dizer, É sensor, Né? Transmissão, Recepção, Tratamento, E volta. Então, Marcos, Aí a gente precisaria fechar, Uma ideia do que a gente quer implementar, Entendeu? O que a gente está querendo fazer? A partir do momento, Que a gente tem essa ideia, A gente tem que trabalhar nela, Aí para ver, Né? Mas assim, Recurso tecnológico para isso, Não tem o dúvida que temos, Né? A gente tem plataformas aí, Como o do Google, Que todo mundo tem acesso, A gente pode, Pode fazer um estudo, Sim, E ver, A partir do que a gente quer, Do que a gente quer, Colocar na rede, Qual é a coisa que a gente quer fazer, Como que está? O que o insumo a gente tem para isso? Mais do que uma plataforma, Você tem algumas condições, Que é o M2M, Que é a comunicação machine to machine, Que normalmente ela leva, Aí uma linguagem, Você tem toda, Uma forma de você conduzir essa plataforma, Eu não estou falando da solução de si, Mas a gente tem condição hoje, De conduzir, Aí essas linguagens, Que são linguagens interativas, De você, Ah, Mas hoje eu sei, Que eu tenho que ir para uma plataforma, Eu não consigo fazer a minha, Aqui eu não consigo fazer um gateway, De API's aí, Para poder fazer essas interações aí, De IoT, Não, Tem que ir, A gente já consegue sentir isso? Você fala aqui dentro da empresa, Sem API de fora, Hoje assim, A caixa está mais fechada, Se você contar com uma API de fora, Como o exemplo da Updots, Que o Danilo citou, Que eu já trabalhei com a Updots, Ela se torna mais fácil de trabalhar, Porque é uma coisa que já está desenvolvida ali, E você simplesmente aprende as funções que ela faz, E programa o seu dispositivo, Conforme ela está programada ali para receber, Se torna um pouco mais fácil, Agora construir uma API, Para receber todas essas informações, E tem que ser com segurança, Porque não pode esquecer, Que a IoT, Ela carrega muita informação, Então a segurança, Ela tem que estar em um nível muito alto. E para eu fazer uma, Para eu estar indo aí, Com o Arduino, E o Node, Mesmo assim, Para você ligar aí o conjunto, Não é só ligar os componentes, E sair utilizando, Você tem ainda que programados aí, Na RAM dele ali, Passar ali, O programing, A gente já consegue fazer isso, E ligar, Por exemplo, Na plataforma do Google, Para fazer um, Sei lá, Uma simples programação ali. Isso sim. Está bem mais fácil Você programar o dispositivo ali, Para tomar suas decisões, Conforme que a API Recebe, E envia, Do que você programar ali dentro da API em si. A linguagem da API, Ela demanda um pouco mais de conhecimento, É mais difícil a da API. A gente já consegue fazer comunicação via, Agregando aí um chip celular, Um chip de 4G, Ao invés de usar o Wi-Fi? Sim. Aí seria um microcontroladorzinho, Menorzinho, Que é ligado ao Arduino, Que você insere qualquer nano chip, Você tendo ali seu pacote de dados, Ou até mesmo, Uma internet pequenininha, Você consegue fazer o envio, E o recebimento das informações. Você tem um sensor aqui, Enviando dados através, Conectado a uma API, Que envia para outro sensor, Que está lá no meio de estacionamento, Conectado no 4G. Estou utilizando o 4G, E daí comunicando, por exemplo, Com uma plataforma de API do Google. Sim. Eu vi uma matéria, Que envolvia drones, Fazendo a análise da plantação, Temporizada, 20 minutos, Subia dois, Rodava para lá, Dá algum tempo de carregar, Os outros dois. Lindo. Isso está funcionando aqui, Tudo bem. É uma logia total. Que bom, obrigado aqui, pessoal. Parabéns. Parabéns.